Olá, sejam bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unistalesiano. Sou a professora Mares, coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. E hoje teremos como palestrante o nosso professor da casa, professor doutor Eduardo Teraoca Tóquio. O professor Eduardo, ele trabalhou na área de planejamento e controle de produção, na área de compras, na área de finanças. Ele é graduado em Administração, pós-graduado em Marketing, tem mestrado em Gestão Empresarial e doutorado em Engenharia da Produção. Ele também é consultor, revisor e avaliador de artigos de revista científica, congressos, simpósios, tanto nacional como internacional. Ele também é avaliador do Quero Estadão, que é o nosso guia de estudante. Hoje, ele discorrerá o tema conosco de gestão de caixa. Professor, é um prazer o tê-lo aqui conosco. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Olá, professora Mares, pessoal. É uma satisfação muito grande estar participando aqui no Congresso, discorrendo aí de um assunto que é muito pertinente, muito importante, que é a gestão de caixa. E é um assunto que nós precisamos, as empresas precisam levar, ter um cuidado muito grande. Então, vamos trocar algumas ideias aqui, falar um pouco sobre esse assunto. Vou colocar aqui o... Bom, pessoal, então, começando aqui, né? Para falar um pouquinho aí sobre gestão de caixa. Gestão de caixa, ele é um assunto que as empresas estão se preocupando muito, né? Se preocupam muito. E nós também, como pessoa física também, temos que tomar uma atenção especial, né? A esse assunto. A gestão de caixa aí na área de finanças, né? É uma... É uma principal razão aí para o descontrole, né? A empresa que ela acaba descuidando um pouquinho, ela acaba atrapalhando, né? O dia a dia, o decorrer aí da parte operacional do seu dia a dia. Então, ela acaba sendo aí uma das principais razões para o descontrole das finanças, né? Pessoais e empresariais, tá? Que normalmente, hoje em dia, acaba gastando mais do que ganha, né? Ou seja, às vezes as despesas, gastos, desembolsos, né? Acabam superando a receita, certo? Ou salários, rendas e etc. Então, esse acaba sendo um descompasso na vida empresarial e na vida pessoal. Mas para começarmos a falar sobre gestão de caixa, nós precisamos lembrar que as empresas, elas têm um ciclo, né? Têm uma operação. Nós chamamos esse de ciclo operacional, tá? Então, o que seria esse ciclo operacional? É o dia a dia, né? O decorrer aí dessas empresas. Então, por exemplo, a empresa, ela tem dinheiro em caixa. Ela precisa de dinheiro em caixa, né? Para quê? Para comprar a matéria-prima, né? Ela comprando matéria-prima, essa matéria-prima chega, a empresa entra em estoque, né? Entrou em estoque, eu entro em produção. A empresa, ela tem que pagar por essa matéria-prima, né? Ela produz, transforma ela em produto acabado, semi-acabado. E depois decorre as vendas, né? E das vendas, ela recebe pelo produto que vendeu, certo? Consequentemente, tem o dinheiro em caixa novamente para comprar novas matérias-primas, fazer a produção, pagar por ela, né? Vender, receber e entrar novamente aí o dinheiro no caixa. Mas nós entendemos, então, que cada operação, cada negociação é uma forma diferente, né? Então, muitas vezes a empresa, ela compra a vista, compra em 30, 60, 90, ela paga a vista, ela paga a vista, recebe 30, 60, 90, né? Vende a vista, recebe 30, 60, 90. Então, cada negociação é diferente. Então, ela precisa ter o dinheiro em caixa para poder fazer essa negociação, fazer esse ciclo operacional andar sem problema algum. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas quando nós falamos em gestão, né? O que é gestão? Só uma forma de definirmos aqui, para deixar assim claro, né? Então, ato ou efeito de administrar, gerir, né? Define, opa, volta aqui. Define o ato de administrar recursos de modo eficaz para que determinadas metas podem ser alcançadas, né? Então, é a forma de você fazer as metas serem alcançadas de uma forma eficaz, usando aí todos os recursos que a empresa tem, né? Então, a gestão acaba sendo aí caracterizada pelos estudiosos, né? Como um processo de tomar decisão, tá? Então, a gestão existe aí, portanto, em função da necessidade dessas decisões. Então, como que o gestor, como responsável, ele vai tomar uma decisão, né? De uma modernização, de uma compra, de um pagamento, de um investimento, se ele não tem uma noção, né? Ou não sabe direito como que o seu caixa está, né? Então, por exemplo, no nosso caso, uma pessoa física, né? Como que nós vamos tomar uma decisão se nós vamos trocar o carro, se nós vamos comprar uma casa, trocar a casa e viajar, fazer aquele curso, né? Investir o dinheiro, se não sabemos como que o caixa está, né? Nosso caixa aí, durante um período, certo? Então, como que nós conseguimos gerenciar isso? Então, por isso que é importante, né? Nós entendermos que a gestão de caixa, ele é o ato de administrar recursos financeiros, tá? De modo também eficaz, né? Para que as metas sejam alcançadas. Então, as empresas, elas têm as suas metas, têm a sua visão, né? Que é o objetivo, a longo prazo, onde ela quer chegar, tá? E nós também, né? Nós também temos aí nossos objetivos, certo? Aonde nós pretendemos, por onde nós queremos chegar, como chegar, tá? Então, assim, se nós não, né? Se a empresa deixar a gestão de caixa de lado, ela pode levar muito mais tempo, né? E deixar uma coisa muito mais onerosa para atingir as suas metas, tá? Então, a gestão de caixa é uma forma eficaz, né? De gerenciar o caixa, ou seja, entradas e saídas que a empresa tem, certo? Tentando sempre manter o quê? A sua liquidez e a rentabilidade. Então, um dos grandes desafios aí do gestor, né? Do gestor financeiro, do responsável financeiro, é conseguir esse equilíbrio, né? Fazer a empresa ser líquida e, ao mesmo tempo, ser rentável. E se nós trazermos para a nossa vida pessoal, também, né? Nós não podemos deixar isso de lado. Nós também temos que manter a liquidez pessoal, né? Da família e também buscar a rentabilidade, certo? Então, o que seria a liquidez, né? O que seria a manutenção aí da liquidez? Então, significa, coloquei aqui um comentário aqui, né? Para ajudar a entender aqui, ó. Então, significa que os recursos que entram no caixa da empresa, esses recursos seriam suficientes para pagar o nosso compromisso, ou compromisso da empresa, né? Ou seja, ela tem que cumprir todas as suas obrigações, certo? Então, lembrando aí no segundo slide, né? Que nós colocamos aí o ciclo operacional, nós temos ali negociações diferentes, tanto para pagamento de fornecedores, como para recebimento das vendas, né? Nossos clientes. Então, às vezes é 30 dias, 60 dias, 90 visitas, né? Então, nós temos um período. E dentro desse período, que nós chamamos de ciclo operacional, que é do momento que a empresa compra até o momento que ela recebe pela sua venda, né? Então, praticamente é um período sem entrada de dinheiro, certo? Sem entrada. Só que esse período que está sendo, né? Que não entra dinheiro, de uma certa forma, a empresa, ela tem os seus compromissos, né? Ela tem aí as suas despesas, tem, sei lá, aluguel, energia, água, salários, né? Tem várias despesas aí, vários compromissos ali, que ela tem que cumprir. Ela tem que manter o dinheiro ali no caixa, ela tem que ter para poder suprir esse ciclo operacional, né? E, ao mesmo tempo, ela tem que ter dinheiro para fazer render, né? Então, não adianta nada ela só conseguir pagar as suas obrigações e ficar no zero, né? Então, ela precisa também ter um dinheiro, ou uma forma de fazer render aquilo, o capital que ela tem, né? O ativo que ela tem, tá? Então, ela tem que buscar esse equilíbrio. Isso é um grande desafio aí do gestor financeiro, né? Qual é? Quanto de dinheiro eu deixo no caixa para cobrir meus compromissos e quanto eu tiro e faço investimentos dentro desse capital? Para tentar gerar lucros, né? Quanto mais eu deixo no caixa, mais liquidez eu tenho. Quanto menos eu deixo no caixa, maior a rentabilidade. Então, um acaba afetando o outro, né? Se eu fazer essa balança pender mais, né? Para um lado ou para o outro. Então, né? O grande X da questão é Quanto deixar, quanto fazer render. E aí a importância, depois, né? De entrarmos e falarmos sobre capital de giro, certo? Que depois eu faço um comentário, vou fazer um comentário sobre ele, tá? Então, a correta administração aí dessas disponibilidades, né? E a parte de caixa Proporcionará aí um equilíbrio saudável, né? Entre as metas, né? Cumprir as metas do administrador E ao mesmo tempo aí conseguir, né? Fazer essa balança Ficar equilibrada, né? Entre liquidez e a rentabilidade, tá? Então, assim Se os saldos mantidos forem alto A rentabilidade pode ser afetada, certo? Porque o dinheiro parado Acabando não rendendo, né? Agora, se o saldo For mantido muito, nível muito baixo É a liquidez, né? Que será afetada Uma vez que comprometerá muito aí os saldos Os compromissos, né? Dentro dos valores aí dos seus vencimentos Você não vai ter dinheiro, né? Disponibilidade aí para fazer Esse dinheiro render, né? Ou fazer essa rentabilidade Então, ali A gestão de caixa Ele auxilia, né? O gestor conhecer Saber aí as suas entradas, né? Entradas e saídas, certo? Tudo que entra para a empresa, né? As vendas, os faturamentos E as saídas São os gastos E também consegue conhecer aí o valor Que é gerado pela empresa Verificando aí se tem resultados Como lucro e prejuízo Certo? E aí tem aquele Uma grande polêmica, né? Várias pessoas Várias gestores Pessoas profissionais Se preocupam muito Ou somente com o lucro Certo? Não que esteja errado Se preocupar com o lucro Não é isso, tá? Ela sim se preocupa com o lucro Mas para ter lucro Não entrar no linho de prejuízo Ela também tem que se preocupar com o quê? Com caixa Se ele não tiver caixa Dificilmente ela vai conseguir aí Um bom lucro, né? O lucro, a meta desejado Ou o próprio lucro E aí eu consigo ter, né? Com essa gestão de caixa Eu consigo enxergar De uma forma muito mais clara Como está se comportando Esse caixa Durante um determinado período E eu consigo fazer esse controle Então esse controle de caixa Ele elimina a preocupação, né? Em saber qual será o caixa Em determinado período Por exemplo, vou pensar aqui Quanto eu terei de dinheiro No meu caixa No dia 18 de outubro Ou dia 20 de outubro, né? Poxa, como que eu estou? Então, quer dizer Eu não tenho nada Eu não tenho um controle Como que eu vou ter, né? Uma noção Uma ideia Ou realmente um valor Que meu caixa estará nesse dia Certo? Quando eu faço o controle do caixa Eu tenho essa gestão de caixa Depois eu vou passar para você aqui Uma ferramenta Que é muito utilizada E é muito simples, né? Pelas empresas Pelos gestores Certo? Que você consegue enxergar No dia 20 de outubro No dia 10 de dezembro No dia 5 de janeiro Aí o período que você abre Certo? Como está seu caixa Como está se comportando Aí você consegue aí Tomar uma decisão Ou melhor a sua decisão Porque quanto mais informação Melhor a decisão Que os gestores tomam Então, uma boa gestão de caixa Ele apoia algumas ações Por exemplo Consegue planejar os encaixes E desencaixes futuros Dentro do orçamento de caixa E planejado Consegue acompanhar os encaixes E desencaixes também Diários Tá? O que está acontecendo, né? Dia a dia Não ficar sem saldo em caixa Ou um caixa elevado Eu consigo também trabalhar Um pouco daquela liquidez, né? E rentabilidade E realizar aí Compatibilização de caixas E bancos diariamente Acompanhar realmente O que está acontecendo aí No meu dia a dia Até porque Se eu não acompanho, né? Como está meu caixa Dificilmente eu vou saber Aproveitar as oportunidades Que o mercado Pode estar me proporcionando, né? Eu vou estar mostrando ali E outro, né? Não é segredo algum Que para sobreviver Para sobreviver Qualquer negócio Deve gerar dinheiro Então aquela história, né? Gostando ou não Fazendo parte ou não A empresa Nós Precisamos de dinheiro Para sobreviver Então qualquer negócio Precisa gerar dinheiro Sendo pequenas, médias, grandes Muito nacional Até as Sem fins lucrativos Ela precisa ainda De gerar dinheiro Para poder se manter, né? Mesmo que ela não tenha aí O seu lucro final Ela seja Repassada a ela mesma Para desenvolvimento Ela precisa aí trabalhar Saber trabalhar com dinheiro Porque senão Ela também não consegue sobreviver Consequentemente consegue Cobrir as despesas rotineiras Os dia a dia ali Como, por exemplo Pagar fornecedores Comprar matéria-prima Pagar os funcionários Pagar as despesas Corriqueiras aí diárias, né? Pagar, por exemplo Também dividendos Deixar investidores satisfeitos, né? E claro Conseguir também se modernizar Conseguir crescer De uma maneira saudável E também nosso segredo, né? Que uma gestão de caixa Ele é um dos grandes causadores De falências Nas empresas, né? De levar as empresas A um processo de insolvência Um processo de falência Tá? Então, aliás Assim, a falta de gerenciamento De caixa Ou uma gestão aí Feita de qualquer forma, né? Desplicente É provavelmente um dos obstáculos Para o crescimento da organização Né? Então, se levarmos em consideração Ou, como exemplo Uma pessoa física Ou a própria pessoa Elas vão entender o seguinte Se eu não conseguir gerenciar O meu caixa Né? Da minha família O meu caixa Como que eu vou conseguir Atingir e crescer? Né? Atingir aqueles objetivos Atingir aquelas metas De uma forma Mais eficaz Certo? Muitas vezes Eu posso estar trabalhando Com o meu caixa De uma forma errada E eu acabar ficando mais Devendo no banco Do que Tendo dinheiro Para fazer ela render Né? E aí conseguir aquele sonho Né? Uma viagem Um curso Uma empresa Certo? Então, por isso que Esse gerenciamento Sendo tanto Para a pessoa física Quanto para a jurídica Para as empresas Ela é muito importante Né? E com a administração de caixa Eu consigo trabalhar Com o capital de giro Né? Que é aquele assunto Que eu comentei com vocês Agora há pouco Tá? Então, a administração de caixa É uma das áreas chaves Da capital de giro Então, lembra lá Que nós Temos aí No nosso ciclo operacional Nós temos O momento que nós compramos A matéria-prima Até o momento Que nós vendemos E recebemos por ela Né? Então, esse período Normalmente é um período Que não entra dinheiro Dentro de uma negociação Né? Comprei a matéria-prima Recebi por ela Aí, né? Só que dentro desse período Nós temos as despesas Né? Os gastos Que a empresa tem Então, nós chamamos O seguinte É uma necessidade Ter um capital Para fazer isso girar Né? Aquele ciclo operacional Girar Certo? Porque você pensou Tem que ficar esperando Receber Para poder pagar As contas Só que as contas Vão caindo Conforme já foram Combinadas Né? Elas não vão alterar As datas Por causa da minha Negociação Certo? Então, eu preciso ter Esse dinheiro Para suprir Esse período Nós chamamos aí De capital de giro A empresa precisa Ter um capital Para fazer Esse ciclo operacional Girar Certo? E além Da administração De caixa Nós temos também A duplicata Receber Que é outra Área também Fundamental Na administração De capital de giro Certo? E aí, dentro Do capital de giro Nós temos também A forma de calcular Quanto esse dinheiro Quanto de dinheiro É importante Eu deixar no caixa Então, com o capital De giro E a gestão De caixa Eu consigo Através de entradas E saídas Por exemplo Fundos de caixa Eu consigo Ter um equilíbrio E saber Opa, peraí Consigo trabalhar melhor A parte da liquidez E da rentabilidade Até porque Na administração de caixa Ele é um dos ativos Mais líquidos Da empresa Então, é uma forma De ajudar E possibilita A empresa pagar As suas contas Dentro dos vencimentos Bom, mas aí Só lembrando O que é capital de giro Então, é uma forma De gerenciar Os ativos e passivos Circulantes da empresa O que a empresa tem E o que a empresa Precisa Ou seja Bens e direitos E obrigações Certa forma De curto prazo Ou seja É o que está girando Dentro Do dia a dia Da empresa E aí Quando nós falamos Em ciclo operacional Capital de giro Só para exemplificar Um pouco melhor Eu trouxe essa figura Para vocês aqui Que é aquela parte Que eu falei Que é o momento Da compra Até o momento Que eu recebi Então, eu comprei Matéria-prima Matéria-prima Chega para a empresa Ela é transformada Ou ela entra em estoque Certo? Depois é transformada A momento do pagamento Dessa compra Tem aí a parte De transformação Temos as vendas Que é realizada E o recebimento dela E aí Dentro desse ciclo operacional Eu também consigo Verificar o que? Como que está sendo A estratégia da empresa? O que está acontecendo Dentro das negociações? Isso também ajuda A empresa A identificar Se há um possível problema Dentro do ciclo Operacional E consegue Às vezes Muitas vezes Chegar À conclusão Se há algum problema Em relação Às negociações Tanto de compras Como de venda Certo? Lógico A gente fala assim Muitas vezes Então não é sem? Não Porque nós não podemos Nos faltar Somente em um indicador Uma ferramenta Certo? Quando nós falamos Em analisar uma empresa O que eu estou passando Para vocês Na gestão de caixa Ciclo operacional financeiro Ela faz parte De uma das ferramentas Que o gestor financeiro Utiliza Então ela precisa Utilizar Aqui o ciclo operacional Que é uma boa gestão De caixa Buscar aí os prazos Entrar dentro do balanço Ver aí as contas Os grupos Como que eles estão disponibilizados O crescimento Entre contas Tem os indicadores Analisar direito O capital de tiro Através de indicadores Endividamento Rentabilidade Margem Então aí você vai Complementando Para até realmente Você ter uma quantidade De informação Suficiente Para você chegar Para o gestor Tomar a sua decisão Certo? Olha o problema é isso Não tem problema Ou como que A decisão será tomada Mas ali nós temos O ciclo operacional Certo? E o financeiro Que é aquela parte Que nós comentamos Compre e venda E o recebimento Dentro dessa parte Eu consigo encontrar Qual é o tempo médio Que o meu produto Está dentro da empresa Nós chamamos de PMRE Prazo médio De renovação do estoque Então quanto tempo Demora para a empresa Renovar seu estoque Desde a hora que entra E sai Consigo verificar também O tempo médio O prazo médio De pagamento De compra Então qual é o tempo Em média Que a empresa Está levando Durante um período Para pagar Então está levando Em média 30 dias 60 dias 15 E eu consigo Identificar também O prazo médio Que a empresa Está demorando Para receber O que é o PMRV É o prazo médio De recebimento De vendas Pera aí Nós estamos recebendo Mais longe Demorando mais Para receber Do que pagar Então eu estou recebendo Um prazo médio De 60 dias Estou pagando Com 30 Opa, pera aí Então a ideia É que a gente Que a empresa Ela consiga Receber antes E pagar depois Quanto mais isso acontece Lógico que tem Algumas empresas Que buscam estratégias Mas quanto Mais isso acontece É menor a necessidade De você deixar o dinheiro Parado no caixa Para trabalhar A parte da liquidez A necessidade Do capital de gira Ele diminui o valor Certo? Agora quanto maior O prazo Significa Poxa Que eu tenho Que pagar antes E receber depois Eu tenho que ter Um volume de capital Ali dentro do meu caixa Muito grande Para poder suprir Essa necessidade Certo? Então o valor Acaba sendo muito maior E dentro desses prazos Nós temos O ciclo operacional E o ciclo financeiro O ciclo operacional É a operação inteira Desde o momento Que eu comprei Até o momento Que eu recebi E o ciclo financeiro Nós falamos Que é o momento Que mexe realmente No bolso Quando a empresa Põe a mão no bolso Que é o momento Que ele paga a compra Pela compra E o momento Que ele recebe Pela venda Ou seja Realmente O dia que ele Tirou o dinheiro O dia que ele Recebe o dinheiro E também Entendeu o seguinte Quanto maior Esse prazo Esse ciclo Ele é pior Para a empresa Porque demora Muito mais Entre a compra E o recebimento E o ciclo financeiro É a mesma coisa Tem muito mais tempo Entre o que eu pago Pelo que eu recebo Tá Bom, mas Falando em caixa Gestão de caixa O que é o caixa? O caixa representa O dinheiro vivo O dinheiro que a empresa tem Sendo aí Dinheiro vivo Dinheiro no banco Certo? Então referente aí Saldos mantidos Em pontos bancários Que está sendo movimentado Emissão hoje Nem tanto Utilizado Cheques Ordem de pagamento Os piques Transferências E tudo mais Entender que Dificilmente Os dois Ele acaba tendo Um rendimento direto Um rendimento Esperado Um rendimento direto Para a empresa Dentro desse valor Certo? Ou seja Acaba perdendo valor Principalmente Numa economia Que é mais inflacionária E também Ao mesmo tempo Acaba perdendo Oportunidades De aplicar Uma alternativa rentável Certo? Então eu deixo parado No caixa Ele Se tiver uma economia Um pouco mais Inflacionária Eu acabo perdendo dinheiro Porque hoje Eu tenho 10 Valendo 10 Amanhã esse 10 Está valendo 8 Numa economia Desse jeito Certo? Também ao mesmo tempo Eu acabo perdendo Grandes oportunidades De fazer render Esse dinheiro Para a empresa E a falta de caixa Para o seu lado Reduz a capacidade Imediata De pagamento Da empresa Quando começa A faltar dinheiro A empresa Acaba Deixando de pagar Algumas coisas Algumas contas Atrasando Algumas contas E quando a empresa Acaba atrasando Ela também Ela corre alguns riscos Como por exemplo Perder credibilidade Perdendo crédito No mercado E quanto menor O caixa Maior o risco Da empresa Não pagar corretamente Seus compromissos Principalmente Aqueles imprevistos Que às vezes acontece E o fluxo de caixa Eles são recursos Um dos recursos Que transitam Que você consegue Enxergar Tudo que entra E que sai Dentro de um período Num período Que a empresa Determina Certo? Período Intervalo De tempo Então a empresa Utilizando Do fluxo de caixa Planejado Ela consegue Reduzir A necessidade De capital de giro De diminuir Custos financeiros Dispor de liquidez Para aquilo que nós comentamos Agora há pouco Então tem aí Algumas ferramentas Indicadores A gestão de caixa Capital de giro Indicador de liquidez Indicador de rentabilidade Indicador de endividamento De margem Margem bruta Operacional Então a própria Análise vertical Horizontal Para verificar aí Os componentes De evolução De cada conta Durante o período Do que ela representa Dentro do Balanço E eu consigo Buscando Buscar ali Informações Consigo enxergar Um pouco Como que a empresa Está naquele momento E o fluxo de caixa Ele é uma das ferramentas Que vai ajudar ali A empresa O gestor A verificar realmente É como que ajuda A ver lá Os prazos médios Também E consequentemente Ela consegue Ajudar a empresa A reduzir A necessidade De capital de giro Consequentemente Também Verificar ali O que a empresa Realmente precisa Para poder manter A sua liquidez E consequentemente Trabalhando A rentabilidade Bom A administração de caixa Então ela permite Que as empresas Sejam solventes Ou seja Ela Seja mais tranquila Ou seja Suficiente Solvente suficiente Para continuar operando Fazer o seu ciclo operacional Rodar De uma forma Tranquila Ou satisfatória No mínimo Pela empresa Recente Época 2008 2009 Os problemas Que aconteceram Valor de imobiliário E tal E aí depois Recentemente A pandemia Então acabou Tendo algumas recessões Então a empresa Que ela não tinha Uma boa gestão De caixa Ela acabou Contribuindo Para que muitas Acabassem Não continuando Foi uma gestão Que acabou Ajudando isso A acontecer As empresas Que tiveram Que trabalharam Uma boa gestão De caixa Ajudou Na que elas Continuassem operando Mesmo em momentos De recessão Que foi meio inesperado Vamos dizer assim E outros momentos Também Que nós falamos De sazonalidade São aqueles períodos Onde as vendas Sobem De repente Antigamente Antigamente Por exemplo A sorveteria Exemplo Antigamente A sorveteria Em alguma Cidades Na época Do frio Praticamente Não havia venda Não tinha vendas Hoje Buscaram Outra estratégia Para compor O seu caixa Durante esse período Mas antigamente Não tinha Então caía Então imagina 2, 3 meses Com uma venda mínima Ou às vezes Sem venda Então se ela não tivesse Uma boa gestão De caixa Para manter E entender Esses problemas Que a empresa Enfrenta Poderia ajudar A empresa A entrar Em processo De solvência Então as organizações Que falham Na administração De caixa Ela pode acabar Endividadas Às vezes Até a ponto De dificilmente Voltar Recuperar A sua estabilidade Agora o inverso Também é verdadeiro A empresa Que trabalha A gestão De caixa Ajuda muito A empresa Não entrar Em processo De solvência Um fator Muito importante Para ajudar A empresa A continuar Operando Suas Seu dia a dia Além disso A gestão De caixa Também auxilia No planejamento De projetos Investimentos Aquilo que a empresa Precisa Para ela Pensa O que ela deseja Investir Ampliar Modernizar Comprar Abrir novas filiais Então ajuda muito Também Isso lógico Porque Com base Nas estimativas De entradas E saídas Ou seja Por meio Da projeção Do caixa O gestor Financeiro Ou o controller Terá dados Suficientes Para a projeção De cenários Futuros Então ela consegue Enxergar Qual é O momento O melhor momento Para a empresa Fazer esse investimento Fazer essa ampliação Compras E tudo mais Ela vai conseguir Enxergar A fazer O melhor momento É isso E aí Dentro da administração Eficiente de caixa Nós temos Algumas estratégias Que as empresas Utilizam Que pode ser empregado Para melhorar Ajudar a melhorar A eficiência Do seu caixa Uma delas É a parte De retardar Tanto quanto Possível O pagamento De valores A pagar Quando nós falamos De retardar Não significa Atrasar Tá bom Não é Vem esse dia 10 Vou pagar Dia 13 14 Não Isso porque Você pode gerar Problemas Multas Perder crédito Perder prazos Prejudicar mesmo Com o crédito Da empresa Quando nós falamos De retardar É você Na negociação Conseguir aí Uma forma De pagar Mais longe O possível Então já é um bom começo Uma boa negociação Do prazo De pagamento Na negociação Outra forma É girar o estoque O mais rápido possível Certo? Evitando lógico Falta deles Que não venha Gerar prejuízos Maiores Mas fazer a empresa Girar cada vez mais Seu estoque Porque Quanto mais eu giro Mais eu vendo Mais eu recebo Certo? E a outra estratégia É receber o mais cedo possível Certo? Ou seja Dentro da Negociação de vendas Tentar aí Buscar uma forma Uma estratégia Uma negociação Que faça com que o cliente Acabe Preferindo pagar mais rápido Certo? E aí dentro da estratégia Também numa negociação Não antecipando Mas numa negociação Certo? Receber o mais cedo possível Duplicar Receber Sem perder vendas futuras Criar estratégias Para que O cliente Tenha interesse Em pagar antes Aí eu conseguindo Receber antes Pagando depois E girando o meu estoque Então a tendência É que você tem Uma movimentação No caixa Muito maior Então a eficiência Também muito maior Bom Então a administração De caixa Ela visa Fundamentalmente Manter A liquidez Imediata Necessária Para suportar As atividades Na empresa Então para isso É necessário Que ocorra O equilíbrio E um controle Diário Das disponibilidades Para que não se Não se mantenha Em um nível baixo Comprometendo A solvência Da empresa E também Prejudicando A rentabilidade Certo Então nós Precisamos Voltar Aquele equilíbrio E lógico Tendo o controle Diário Da disponibilidade Certo Aí fica uma pergunta Para pensar Você Você tem um controle Diário Da sua disponibilidade Você acompanha Sua movimentação Diariamente Do seu caixa Esse primeiro momento Através dos aplicativos Do banco Ou não É importante A gente saber O que está acontecendo Para ter um acompanhamento E ver que Não vai O dinheiro que eu tenho Ali Não vai Me prejudicar Ou Vai me ajudar Bom, aí tem uma pergunta Relâmpago aqui Quais razões a empresa Mantém o dinheiro em caixa? Olha aí, né? Normalmente a empresa Ela mantém Em cima de três Razões Uma delas É transação Precaução E a outra É especulação Certo? Seria transação Transação É o dia a dia Da empresa, né? Você manter o dinheiro No caixa Para poder Fazer Pagar O pagamento Das obrigações Fazer aí O ciclo operacional Ele girar Tranquilamente Outra razão É precaução Em momentos De manutenção De quebras Aquele momento Que você precisa Ter um dinheiro Para poder arrumar A casa E não parar Essas operações E outra também São as especulações São as oportunidades Que podem acontecer No mercado Algumas oportunidades Que às vezes Aparecem Então você Não tendo dinheiro Você perde Então com dinheiro Em caixa Você pode aproveitar E ter um grande benefício Com essas oportunidades E uma das ferramentas Que ajuda Que nós comentamos Até agora há pouco Que ajuda Na gestão de caixa É o fluxo de caixa Certo? Fluxo de caixa Uma ferramenta Que nós chamamos Uma das ferramentas Básicas Do gestor financeiro Que é O fluxo de caixa Aquela planilha Um papelzinho Que a gente coloca Embaixo do braço E sai para onde Onde a gente vai O papelzinho Está aqui do lado O planilho O computador O celular Dependendo de onde Está salvo O nosso fluxo de caixa E aí vem a pergunta Também Quem aí faz O seu fluxo de caixa? Grandes empresas Elas já têm Seus departamentos Responsáveis Que elabora O seu fluxo de caixa Algumas pequenas empresas Ainda estão em processo Processo de construção Alguns empresários Ainda não conhecem Mas é uma ferramenta Que nos dá Ao gestor Uma visão completa De como que está O caixa na empresa Dentro de um período Estipulado Pelo gestor Então como fazer Uma gestão financeira Tornar-se eficiente E servir de instrumento Básico para tomar A decisão Olha aí Uma ferramenta Que ajuda muito O trabalho do gestor Do tomador de decisão É o fluxo de caixa Então trata-se De um planejamento E controle Um controle Que auxilia Na visualização E compreensão Das movimentações financeiras Dentro de um período Período Um período Pode ser de um ano Seis meses Então você consegue ver Durante o período Estipulado Como está comportando O seu caixa Sua grande utilidade É permitir A visualização De sobras Ou faltas No caixa Mesmo antes Que aconteça Então possibilitando Possibilitando O empresário Já planejar As suas ações Já saber O que ele vai fazer Antes de acontecer E também entender Por exemplo Se faltou Se sobrou dinheiro O que ele já pode Pensar em fazer Naquele período Com essa sobra De dinheiro Então o fluxo de caixa Ele pode ser conceituado Como um instrumento Que relaciona O conjunto de ingressos E desembolsos De recursos financeiros Da empresa Dentro desse período Então Às vezes A gente Falamos aí Sobre o fluxo de caixa A pessoa fala assim Ah, mas eu tenho Alguns aplicativos Que me mostram isso Normalmente Lógico Tem vários aplicativos Que auxiliam O gestor Mas a ideia Do fluxo de caixa É o que? É você ter Na sua frente Sendo ele Sendo ela Num papel Sendo ele Num computador Num smartphone Num tablet O que for Mas você conseguir Enxergar Durante o período Durante, por exemplo Dia 1 Até o dia 30 De determinado mês Como que está A projeção do seu caixa Então você consegue Ver lá na frente Como que Seu caixa Vai se comportar Está se comportando Até lá Então é um instrumento Pelo qual o administrador Financeiro Consegue planejar E administrar Os numerados E consegue administrar Essa quantidade De dinheiro E o administrador Financeiro Necessita Saber Quando Quando vence Seus compromissos Até poder Fazer As suas decisões Tomar As suas decisões Consegue enxergar Quais são os vencimentos E também As suas entradas Você consegue Enxergar E ver Se tem um saldo Suficiente Para cobrir As suas contas E você consegue Ver se Caso Não venha A ter dinheiro Naquele período Aí você consegue Criar ações Planejamentos Para que Resolva esse problema Com antecedência Tá Então de conhecimento Pode levar você Ou a empresa Ou o gestor A definir datas De pagamentos De compromissos Que não tem Uma condição De ser pago Então quando você Não tem ali A visualização Do seu caixa Muitas vezes Uma negociação Você coloca A negocia Para pagar No dia tal Dia 30 E naquele dia Não vai ter dinheiro E aí Só que você Já fechou A negociação Você vai ter Que cumprir Então isso Pode atrapalhar Futuras negociações Problemas De credibilidade Juros E tudo mais Quando eu tenho O fluxo de caixa Eu consigo ver Qual é a melhor Data para negociar Um pagamento Por exemplo E nós falamos Fluxo de caixa Ele não se trata De um mero controle De saldo bancário Não é um controle Para eu saber Quanto eu tenho De saldo hoje Ou dentro Até do mês Se a gente pegar Alguns controles De saldo bancário Nós vamos ver Que mesmo que eu pegue Lá o saldo previsto Ou pagamentos previstos Alguns dependendo Do dia Que você abrir Ele não vai aparecer lá Por exemplo Vai abrir lá No dia 5 No começo do mês Algumas E vão vencer Lá no dia 20 Às vezes não aparece Vai aparecer mais próximo E você só tem Daquele período Daquele pequeno período Certo? Então não é dessa forma Nós fomos em fluxo de caixa Nós temos uma visão Muito mais completa Muito maior E conseguirmos enxergar Muito mais Como que o caixa Está sendo disponibilizado Naquele momento Então o fluxo de caixa Ele inclui a projeção Seja vendas de contas a pagar De receber Dentro dos meses É um instrumento Pelo qual o administrador financeiro O gestor Ele planeja E administra Dentro dos numerários Da empresa Isto é Tudo que entra E tudo que sai Vamos ver aqui O que é uma ferramenta Muito simples Muito simples O grande importância É que haja Sempre O acompanhamento E a atualização A atualização Tem que ser constante Então ele funciona Como se fosse Uma agenda Sofisticada Onde são registrados Todos os recebimentos Esperados E também os pagamentos Programados Dentro desse período Certo? E normalmente O gestor Ele acaba fazendo Dois tipos De fluxo de caixa Dentro do período Nós chamamos De fluxo de caixa Planejado Então aquele que nós Já sabemos Que vai acontecer Então já fazemos Um planejamento Já estamos Antevendo O que vai acontecer Todas as contas Que vão cair Todos os recebimentos Também que estarão Entrando Dentro desse período Certo? Então já tenho A projeção Do meu caixa Por exemplo No mês que vem Então todas as contas Que caem Todo o dinheiro Que entra E ao mesmo tempo É interessante Que faça O fluxo de caixa Real Certo? Ou seja Aquele fluxo de caixa Momentâneo Na hora Então trata De registrar Os acontecimentos Efetivos Na movimentação Do numerado Então faço Um planejando Para eu ter a visão E faço um Paralelo Que nós chamamos De caixa real Que é tudo Como se fosse O diário Aconteceu hoje Vamos fazer Aconteceu Vamos fazer Então no fluxo de caixa Planejado É uma projeção Incluindo os valores E os dias Que essas operações Devem acontecer E já no fluxo de caixa Real É como se fosse um diário Onde se escreve Tudo o que acontece No dia Certo? Só que nesse caso No caso Da empresa Tá? Então o fluxo de caixa Planejado Ou projetado Ele pode ser feito No período anual Mensal Fincenal Semanal Dependendo Da necessidade Do tamanho Também Da empresa Tá? Então como no fluxo de caixa É feito antecipadamente O gestor Ele consegue Antever situações Como falta O excesso de dinheiro Então eu já consigo ver Que no mês que vem Determinado dia Vai sobrar dinheiro Ou vai faltar dinheiro Então o que eu já Posso pensar Para resolver Esse problema Ou para aproveitar Esse dinheiro Então Uma vez detectado Valores negativos Do caixa Deve se identificar Os fatores que geraram E procurar alternativas Já Evitando aí Problemas Como encargos Exagerados Financeiros Então por exemplo Se houver a possibilidade De retardar No pagamento De duplicatas Mas olha só Retardar Em sentido Só de atrasar Tá? Sempre buscando aí Negociar Com a empresa Fornecedora Antecipadamente Certo? Então eu vou buscando Alternativas Certo? Então aí eu percebi Que no dia 5 No mês que vem O meu caixa Vai estourar Opa, peraí Quais são as alternativas Que eu tenho? Entrar no vermelho Buscar o empréstimo Negociar com o fornecedor Negociar aí Com o cliente Então você vai buscando Alternativas E até chegar aí No melhor Para resolver Esse problema Por que é feito Os dois? Justamente para você Deixar o seu planejado Cada vez mais Real Então eu planejo Faço o real E eu comparo Peraí, o que não deu certo Aqui? Opa, esqueci disso Opa, não levei em consideração Isso Opa, aconteceu isso Então eu vou aprendendo Cada vez mais Meu planejado Fica cada vez mais real Tá? Bom, mas dentro do fluxo de caixa Tem algumas coisas Que nós temos que evitar Por exemplo Aconteceu algum problema Vamos postergar Os salários dos empregados Isso Fora de cogitação Sei que às vezes Acaba sendo necessário Algumas empresas Acabam fazendo Mas Vamos dizer assim É o último caso Porque os empregados Funcionários Os colaboradores Eles também têm As suas obrigações E contam com aquele salário E se atrasou o salário Isso pode gerar Um clima também Desagradável interno E ao invés de Atrapalhar somente O saldo do caixa E começar a ter Uma proporção muito maior Internamente E acaba atrapalhando Ainda mais A operação da empresa Comissão de vendedores Sem pré-definição Sem saber como que vai ser Ou paga de qualquer jeito Tem que ter alguma Tem que ter definição Como vai ser feito Quantos porcento Quanto vai ser Porcento das vendas Como que vai receber Deixar bem definido Para que Os próprios vendedores Entendam E que a empresa Trabalhe também Em cima dessa definição Atraso no pagamento De contas Com incidência Elevada em cargos Atraso conta Vou ter que pagar multa Pagar em cargos Às vezes até Perder Fornecimento Sei que é mais difícil Mas Dependendo da quantidade Que atrasa O tempo Você pode Gerar problemas Maiores Do que Somente A falta de pagamento E as multas Que pode acontecer Certo? Então paralelamente Ao caixa planejado O administrador Também elabora O real Que nós acabamos de falar Certo? Então registro Os valores Efetivamente transacionados Significa Que deve lançar Na planilha Todos os ingressos E todas as saídas Dinheiro Do caixa Da empresa Vai entrar Tudo que vai sair Em seguida Fazer a comparação Com o planejado Certo? Aí nós observamos As diferenças Que possam acontecer Vou entender Vou avaliar Vou aprender E aí vou deixando Meu planejado Cada vez mais real Então é importante Essas confrotações Esses dois fluxos De caixa Primeiro para avaliar As fontes De informações Também E foram utilizadas E qual foi os critérios Que foi utilizado De planejamento E se necessário Aprimorar E outro ponto Também detectar As faltas de comunicações Às vezes que acontecem Entre as áreas Às vezes uma área Deixa de formar Alguma coisa Outra área Acaba criando Outras coisas Então também ajuda A melhorar A comunicação Entre elas E dentro do fluxo De caixa real Nós temos ali também Trabalhando junto Que a parte De orçamentos de caixa Entender aí O que cada departamento Também Ela O que vai entrar Dentro do departamento Junto com vendas Aí é um outro assunto Que vai tratar Sobre parte De orçamento empresarial Bom Alguns fatores Que afetam O fluxo de caixa O que atrapalha Chegar a falar assim Poxa Planejei uma coisa E acabou não saindo Uma delas São as compras extras Aquela que não estava planejada De repente surgiu Muitas vezes até Descem motivo Ou por impulso Então tudo que saísse Não está planejado Ele acaba Afetando Aquilo que já foi planejado Dilatação de prazos Concedida a clientes Então quanto mais tempo Você dá de prazo Cliente Maior necessidade Mais tempo Você fica sem dinheiro Vamos dizer assim Então a maior necessidade De manter capital Parado ali no caixa Seu capital de dinheiro Elevação das folhas De pagamento Principalmente aqui Sem planejamento Porque eleva a folha De pagamento Vem todos os encargos Junto E quando não há um planejamento Em cima disso daí Isso pode sair Fora Daquele que eles estavam Planejando Do que iria sair Nas suas despesas Ali Alto custos financeiros Então muitas vezes A gente vai A empresa vai atrás De empréstimos Finançamento Alguma coisa Na correria Muitas vezes Não consegue aí Negociar melhor E acaba pagando Alto juros ali E tanto também Em atrasos Queda de vendas Então estava planejado De vender X De repente Aconteceu alguma coisa E não vendeu aquele X Aumento de inadimplência Falta de pagamento Isso também atrapalha Estava prevendo Receber E acaba não recebendo Destinação de saldos positivos Para objetivos diferentes Daquilo que é planejado Então a empresa planejou ali O saldo X O valor Para investir em tal lugar De repente Pega esse dinheiro E põe em outro lugar O uso para outras coisas Isso também atrapalha E o bom gerenciamento Dos ciclos operacionais E financeiros Que nós comentamos No início dessa palestra Então Você não ter essa preocupação E deixar cada vez mais Longo esses ciclos Então isso também Atrapalha O fluxo de caixa Então esses fatores Que acabam influenciando Diretamente No que nós chamamos De fluxo de caixa planejado E muito mais forte No real Pois não fazem parte Do planejamento Não estava ali A empresa não estava Contando com aquilo ali E de repente aconteceu Bom, mas aí Para montar Esse fluxo de caixa É difícil? Não Olha aí Nós precisamos De algumas informações Por exemplo Quem entra? O que tem de contas Recebeu? O que você Por exemplo Tem de empréstimo Quem entrou? Dinheiros de sócio? Vendas? Então tudo que vai entrar Dinheiro para a empresa E também Tudo que vai sair De dinheiro na empresa Por exemplo As despesas gerais Os próprios pagamentos Com os empréstimos As compras A pagar A vista Então tudo que vai sair Então nós separamos lá O que entra E o que sai Então ele fica aí Separadinho E eu consigo ver De uma forma também Separada As entradas e as saídas Então todos os valores Lançados no fluxo de caixa Nós temos que ser realistas O mais realistas possível Certo? É imaginar Não Tem que ser bem realistas E também os saldos Ali de entrada e saída Sempre tem que estar atualizados Por quê? Se eu deixo para atualizar Semana que vem Muitas coisas eu esqueço Muitas coisas eu não sei Se eu lancei Muitas coisas se perdem no caminho Então a ideia é Aconteceu Lançou Já lembrou Já lançou Tá? O modelinho ali Do fluxo de caixa É esse aqui Nós temos a parte de cima aqui Tudo que entra Na parte de baixo Tudo que sai Certo? Eu pego aí o que entra O que Menos o que sai Eu tenho um saldo final Esse saldo final Ele começa inicial Na próxima semana Nesse caso Aí eu tenho mais Tudo que entra Menos tudo que sai Saldo final Esse saldo final Entra como saldo inicial Na próxima semana E aí eu vou fazendo Consequentemente Né? Esses lançamentos Tá? Então eu pego o saldo inicial Mais a entrada Menos a saída É o saldo que vai fechar Essa semana Tem empresa que faz Semanal Diário Né? Então aí depende Da necessidade de cada um Certo? Bom, então com o prévio Conhecimento das faltas E sobres de recursos Né? E mais a definição de saldo Acaba sendo possível Conhecer antecipadamente Os períodos que Né? Que vai precisar De saldos adicionais Ou o que vai sobrar Né? Então aí fica muito mais fácil Para tomar decisões Né? Para melhorar A tomar decisão Do responsável Tá? E analisar o fluxo de caixa Né? Se a gente perceber Aí se a empresa perceber Que o saldo for negativo Significa que a empresa Acaba gastando mais Do que está entrando Nesse caso O gestor Terá que rever Aí os seus gastos Verificar por que Está acontecendo isso Né? E buscar também Lógico A entrada Mais aumentar A entrada De dinheiro Né? Se o saldo for positivo Indica que a empresa Está conseguindo pagar As suas obrigações E ainda ter disponibilidade Financeira Então a negociação Pode estar legal Né? Então formas aí De buscar e aproveitar Esse saldo positivo Também Tá? Bom Mas o que que O fluxo de caixa Acaba nos ajudando Né? É dar uma visão Uma ampla visão Para que o administrador Financeiro O responsável Né? É... Nunca deixe faltar recursos Para pagar Seus compromissos E ainda Fazer sobrar Né? Ou Ajuda aí A fazer sobrar Ou como sobrar Dinheiro E fazer investi-lo Né? Ou seja Eu consigo Ali o gestor financeiro Consegue O responsável Consegue trabalhar melhor Aquela balança Né? Liquidez E rentabilidade Certo? Consegue aí Manter o dinheiro Para fazer as suas operações E ao mesmo tempo Busca aí Sobrar dinheiro Para investir Né? Buscar aí Sua rentabilidade Bom Além disso Ele ajuda a planejar necessidades Captação de recursos Então quando eu percebo Que lá na frente Já vou precisar Então já Vou trabalhando Não vou naquela correria Certo? Eu tenho tempo Para buscar E planejar aí Uma captação de recursos Caso seja necessário Fornecer recursos Também para a realização De transações definidas Né? Planejamento Então se eu precisar De recursos Já vou buscar Tenho tempo Pagar as obrigações Dentro do vencimento Né? Não atrasar Me ajuda aí A cumprir as datas Aplicar também O jeito eficaz Os recursos disponíveis Né? Prova de fazer render Planejar e controlar Os recursos financeiros Acompanhar ali Visar, né? Equilíbrio financeiro Entre entradas e saídas Né? Tentar equilibrar E sempre Né? Mesmo possível Fazer sobrar Para ter rendimento E prognosticar Desembolso de caixa elevado De atender, né? Qual é o período Que vai sair mais Que, né? Que eu preciso equilibrar Aí o meu caixa Tá? E coordenar também Os recursos A serem utilizados Pelas diversas áreas Da empresa Em termos de investimento Então eu consigo verificar Qual é o momento Do departamento A Que eu estava querendo Fazer um investimento Qual é o momento Do departamento B Então eu consigo também Coordenar melhor O uso dessas atividades Ou desse dinheiro, né? Para modernizar E melhorar O andamento Também dos departamentos Tá? Bom, então o fluxo de caixa Possibilita também Diversas análises Como avaliar O melhor momento De fazer aquisições De repor estoque Né? De investir Tá? E justamente também Buscar aí Evitar Que a empresa Fique no vermelho Tá? Bom Com o fluxo de caixa A empresa Ela consegue Saber aí Qual o comportamento De entrada e saídas Né? Como que ela está ali Saber quais são as contas Quais contas São as principais Né? Que acabam ajudando Na entrada Saída De dinheiro Saber também Antecipadamente Quais maiores períodos Né? De necessidade De dinheiro Então o janeiro Está baixo O fevereiro Sempre sai mais Ou entra mais Né? Consegue aí Ter um controle melhor Auxilia também A não misturar Dinheiro particular Com a empresa Certo? Isso é muito importante Tá? Não ter que colocar Dinheiro pessoal Na empresa Ou não ter que pegar O dinheiro da empresa Para usar Né? Particular Não pode Evita aí Evita aí também Retiradas de caixa Que traga O impacto negativo Ajuda a encontrar Equilíbrio também Entre liquidez e rentabilidade E consequentemente Nas decisões Empresariais Então assim O fluxo de caixa Tem muitas vantagens Né? Quando bem utilizado De uma forma correta Atual E realista E outra coisa Às vezes eu tenho Que fazer algum sacrifício Hoje Segurar aqui Para ali Segura Mas é justamente Para que amanhã Eu possa aproveitar Aí desse controle Desse planejamento Que eu fiz hoje Né? É um sacrifíciozinho Hoje Para ter um dinheirão Amanhã Né? E em finanças Olha aí A análise De fluxo de caixa É fundamental Nós falamos Que é a Né? É a ferramenta básica Do gestor financeiro É um deles É o fluxo de caixa E quem não controla Seu dinheiro Né? Sabemos aí Que trabalha muito mais E não vê Muitas vezes Não vê o retorno Também do seu trabalho A gente acha Que não está recebendo Né? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro, né? Então, gente Portanto, olha aí Fluxo de caixa Gestão de caixa Importantíssimo Na condição da empresa Tá? Com excelência Buscando sempre O sucesso da mesma E quando a empresa Tem, usa Né? E tem o conhecimento Real do fluxo de caixa Ela consegue planejar Se manter Com eficiência No negócio E prosperar Cada vez mais Tá? Então, vimos aí Que a gestão de caixa Né? E o fluxo de caixa Ele é Essencial Para ter uma boa Boa administração financeira E fazer a sua empresa Prosperar, né? E crescer cada vez mais Tá bom? Bom, vai isso Né? Espero aí ter contribuído Um pouco aí Conhecimento Da gestão de caixa Tá? E vamos começar A aplicar isso No nosso dia a dia Né? Nas empresas E também, né? Nosso dia a dia Como pessoa física Tá bom? Pessoal, uma ótima semana Uma ótima gestão de caixa E muito dinheiro No bolso No bolso, né? Muito obrigado Muito bem, professor Ótima palestra Um assunto de grande valia Não só no nosso mundo corporativo Mas também na nossa vida pessoal Né? Nossa casa A gente tem que realmente Levar essa gestão de caixa Com muita eficiência Pra gente poder ver os frutos Do nosso trabalho Porque se a gente Não tem esse cuidado É o que você falou A gente trabalha, trabalha, trabalha E tem aquela impressão Que a gente não consegue Alavancar nada Não consegue conquistar nada Então espero que os nossos acadêmicos Os profissionais Que estão assistindo essa palestra Né? Outros docentes Que também Estão assistindo essa palestra Possam colocar a gestão de caixa Em prática Em nome do Congresso Internacional de Tecnologia da Educação Eu quero agradecer A sua disponibilidade O seu carinho A sua experiência Os seus conhecimentos Né? Com esses Com essa questão da gestão de caixa Como pauta Do Congresso Internacional Meu muito obrigada E a nossa casa salesiana Estará sempre de portas abertas Um grande abraço, professor Muito obrigada Obrigado, Maris Eu que agradeço Um abraço a todos Obrigado, Maris Eu quero agradeço Eu quero agradeço E a toda a saúde